. 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 Tá legal a noite toda. Tem uma iluminação boa, tem a iluminação do campo que funciona. Eu expliquei pra ele, Raimundo, que a gente deixa os carros na quadra. A gente deixa os carros na quadra. Aqui é a noite, a gente deixa tudo bem clarinho. Aqui eu tenho alguma iluminação física. Legal, legal. Um dia eu mantenho a grama bem baixinha, tudo voltando a linha. E aí eu vou tentar contra o dia do churrasqueiro. 80 do ajudante. O funcionário que precisar pode tapar o diário. Se quiser botar uma botaria aí, um negócio, se quiser um funcionário aqui fazer uma geral.